Será hoje que teremos o nosso pedido atendido por Donniey? Ou não? Pra quem não tá entendendo, estou caçando o Messi, só que 99 mutante. Sérgio Ramos e Marcelo também mutante. Rapaziada, antes deixa eu mostrar pra vocês aqui esse jogo sensacional Top Eleven. Pra galera que curte ser técnico, não só técnico. Estou falando aqui de um gerenciador de futebol que cuida de várias coisas. No Top Eleven você pode fazer isso. E lembrando a todos, o jogo é de graça. Você pode baixar aí na Apple Store, também no Google Play, na loja da Microsoft e também na web. Ó, e seguinte, totalmente em português, tem mais de 31 idiomas pra você jogar ele. E já foi jogado por mais de 240 milhões de pessoas. Então muita gente tá ligado que Top Eleven é muito da hora. Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais do jogo. Temos aqui o meu time. E se a gente vir aqui no menu, a gente pode vir aqui em transferências e contratar outros jogadores. Mas vamos lá galera, vamos fazer uma partida aqui pra ver se essa instrução tática que eu botei Vai fazer a diferença. Ó, uma das coisas que eu mais gosto aqui, manos, é assistir a partida em 3D. Quando a gente tem algum lance perigoso, você consegue observar o jogo com esse gráfico maravilhoso. Caso você queira, você pode também assistir a partida em 2D. E aí você vê assim de cima, que também é legal. Mas, eu prefiro assim em 3D, que eu acho mais bonitão. Lá vem o nosso time de novo. Ó, ó, vai chuta filhão, chuta, chuta, chuta. Viramos partida, confia. Olha, a Manatov marcou 2x1. Final de partida, vencemos aqui por 3x1. Vocês viram como funciona aí o Top Eleven. Um jogo maravilhoso, então eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixo. Mais uma vez, lembrando pra todo mundo, o jogo é de graça. Vai lá, baixa o jogo que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu não vou pegar esse Messi aqui, rapaziada. Vamos pegar o Salah. Deixa o Messi ali, que eu tô acreditando que ele pode aparecer hoje. Aí já temos aqui um atacante bem mais ou menos. Então vamos fazer o seguinte, já começamos com o Salah bem até, depois no atacante aqui mais ou menos. O que vocês fazem? Deixa muito like. Tá, já dedado no like, dedado no like. Bora, deixou o dedo no like agora sim. Agora estamos com uma energia aqui melhor. Ó, tô falando. Vem com o pai, Rafael Leão. Tinha até o Ney, mas o Rafael Leão aqui pede passagem com 97 de classificação. Tolisso é o melhor que temos no momento. Poderia aparecer aqui um Ico, hein, pra dar aquela liga mágica na galera. Não foi o caso. O Kroos é até interessante, mas é um jogador muito ruim no jogo. Temos aqui o Pogba... Vou pegar a Henderson, tá? Depois a gente tenta mudar isso. E agora? Shalhanoglu e o Belehan. Quem vocês escolheriam? Interessante, mas vamos com o Belehan. O Shalhanoglu interessante, né? Mas o Belehan ali é mais jogador, na minha opinião. Prefiro a cartinha do Belehan... Hum, Tami. Temos Salibar também, Tots. Zaga tá montando, hein? Bora, bora, bora. Aqui foi triste. Olha o Mancini aqui, manos. E, rapaz, o que eu escolhi aqui? Vamos pegar esse cara aqui da Inglaterra? Vem pra cá. Na esquerda, um Robertson. Cabe bem aqui, hein? Não foi o caso. É, mas vou pegar esse maluco aqui. E na direita, família, poderia vir também um Arnold. Veio o quadrado e veio o Arnold e veio o Tavenier. Ok, vamos ver o que vai encaixar melhor, né? Bizarro esse Tots do Tavenier aqui, ó. Ele é muito bom, mano. Mas muito bom mesmo, né? Também temos o quadrado, que é excelente, mas não vai me dar nenhum pontinho de entrosamento. Temos o Walker, que também é um monstro. Vou pegar o Tavenier. Show de bola. E agora, no goleiro... Um Loris ia ser perfeito. Mas o Lafonte também é bem-vindo. Então, temos aqui 91 de classificação. Pelo menos, o entrosamento tá ruim. A gente tem que correr atrás desse entrosamento aqui. E vamos embora pra reserva. Por enquanto, nem cheiro de mutante. E já temos o Tots aqui do Arnold, né? Até o quadrado, novamente, seria interessante, mas acho que o Arnold vai fechar melhor com a gente. Deixa eu tentar fazer uma loucura aqui, se dá certo. Não. Tá, peraí. Deixa aqui, por enquanto. Deixa o seu Arnold descansando ali, de mansinho, no banco. Cancelo mais o lateral direito aí, não, né? Chega de lateral direito. O quadrado, de novo. O quadrado quer fazer parte do time. É, agora vamos de Gomes. Vamos de Gomes aqui. A gente vai botar esse cara aqui. Inverte aqui. É, dá no mesmo, mas o Salibar perde o entrosamento. Não, até que não. Fica igual, né? Fica igual. Então, deixa assim, ó. Opa! Temos um meio campista aqui. Para tudo, para tudo, para tudo. Calma, 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 calma. Cartinha mutante do Hazard. Eu não joguei com ela ainda, manos. E temos também do El Charay. Também não joguei. Finalmente, mutante diferente para mim. Só estava aparecendo o zagueiro lateral. O zagueiro lateral. Não aguentava mais tirar o belerim. Temos o El Charay agora. Temos o El Charay. Tá, meio campo ofensivo. Interessante. Aí, ó. Suas habilidades. E temos aqui o Hazard, que é meio campo ofensivo também, hein? Tem 98. Nossa, mano. Só na defesa é ruim no físico. Mas eu vou pegar esse Hazard aqui. Muito cuidado para não errar. Vem, Hazard. Isso. E a gente depois vê o que faz com o seu Hazard, tá? Fica no banco. Talvez a gente encaixe ele no decorrer da partida. Mas já é um mutante super interessante. Uma res, tem Fabinho. Fabinho vai ser mais bem-vindo aqui, hein? Dá para a gente encaixar aqui, ó. Dá para fazer isso. A gente está precisando de um atacante bom também, né? Agora que eu me dei conta. Vamos de Sanches. Vai que me aparece o Benzema Totes de novo. Aqui temos o seu Pedro Porro, mas já estamos cheios de lateral direito. E finalmente o lateral esquerdo melhor para ajudar a gente. Boa demais. Ó, ganhamos até um entrosamentinho legal. E se eu inverter aqui, dá alguma coisa? Dá. Dá muita coisa, mano. Aí, ó. Foi para 85 entrosamento. A gente deu uma geral no time. Demos uma geral... Uuuuh! Finalmente ele apareceu! Meu Deus, vocês não estão... Donniei, muito obrigado. Eu esperei tanto por esse momento. Dias, pós-dias, esperando essa carta nervosa, tá? Essa carta aqui, ó. Que tem tudo acima do 90, tirando o físico. É 88. 96 de ritmo. 94 de finalização. 95 de passo. 98 de condução. 90 de defesa. 88 de físico. Finalmente! E aí? O que a gente faz? Bota ele aqui. E aí, mano? Deixa eu só testar. Eu vou perder entrosamento com certeza com o Hazard aqui, ó. Mas, mano. Dá para a gente tentar fazer alguma coisa e encaixar esses dois aí, hein? Vamos lá que tem jogadores ainda que podem nos ajudar. Tá. Precisava de mais um atacantezinho aí, hein, Donniei? Ok. Muito obrigado. Realmente eu gostei. 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 Mestre 98. Que isso? Do nada. Toma o Mestre 98. Agora eu acho que já não vai vir mais nada de bom, mano. Foi muita cartinha boa aqui. Uma atrás da outra. Então, assim, não tenho confiança. Lodge. Vai ajudar em nada. O Jamie está cheio de lateral direito. Não aguento mais lateral direito. Vou pegar aqui o cara que me dá mais classificação. E agora? E agora? Eu falei para vocês, né? Rodrigo. Vamos fechar. A gente tem a chance de um goleiro aqui ainda, hein? Hum... Ledesma. Tá. Vamos lá. Vamos arrumar o banco primeiro. Bom, vamos fazer o seguinte, então, ó. O seu incrível jogador chamado Sanches vai ser titular, tá? Mas ele vai sair logo em seguida. A gente vai botar o Marcelo aqui. E o Hazard deve roubar a vaga do Henderson. E a gente vai fazer assim, ó. Deixar o time assim para início. A gente não tem ninguém perdendo em trozamento. Na verdade, alguns jogadores com 7 e 6, no caso do Fabinho e do Sanches. Mas não perdem aqui habilidades. Não perdem pontinhos e habilidades. Eles até ganham, o que é ótimo. E aí, como eu falei, eu vou usar esse trio aqui na reserva, ó. O Hazard, o Marcelo e o Messi vão entrar no decorrer do jogo. A gente vai ver o quão bom eles são. O Messi a gente já sabe que eu já tirei, né? Ó, a gente pode botar esse treinador que vai me dar aí dois pontinhos. Temos o Simeone que não dá nada. Temos aqui esse aqui que dá dois pontinhos também. Vai ser o caminho, né? Ah, porém, esse aqui dá um pontinho ali para o nosso Rafael Leão. Seria interessante também. Ó, ele dá um pontinho para o Rafael Leão. E também para o Sanches. Esse aqui é do Campeonato Aleano, então ele também dá para o Sanches. Mas como a gente vai tirar principalmente ali o Sanches, né? Vamos pegar o Rafa Benítez, eu acho. Vai melhorar ali geral, ali na Zaga. Só que tem mais jogadores da Premier League. E é isso. Tá aí, hein? Dia de testar o Marcelinho Mutante. Chegou esse grande dia, eu nem acredito, família. Vamos para o jogo. Mas a gente pegou aqui um adversário pesado também, hein? Vocês viram? Vamos começar com o time assim e logo em seguida a gente muda, tá? Vamos ver como é que vai sair esse time aqui no campo. Vai, Fabinho. Boa. Ó o Henderson. Que bolão. Ai, muito forte. Começamos aqui já desperdiçando uma chance, mano. Tá vendo, ele já chegou roubando. Bora, Salah. Tentou o passo, mas não foi legal. Que isso, vacilei aqui na marcação. Tá vendo, ele tá jogando muito. Me salvou, legal. De novo, tá vendo dinheiro, ó. Tá ganhando. Nossa. Pô, seu juiz. Isso aí era para cartãozinho, no mínimo, né? Meio campo tá lento. Nossa, o meio campo tá muito lento. A gente já vai botar o Hazard que vai dar uma melhorada ali, ó. Boa, Salah. Salah. Fabinho. Mano, a calma do Salah foi incrível, mano. Já vamos fazer nossas mudanças. Vai, vem o Marcelinho. Vem cá, Marcelinho. Vem também nosso amigo Hazardinho. A gente bota ele aqui assim. E vamos ver como é que vai ser. O Messi, por enquanto, vai esperar mais um pouco. Ele mexeu bastante o time dele também. Aí o Marcelo aqui, ó. Já botou na frente. Que arrancada do Marcelo. Ai, mereci o gol, FIFA. Tirou o gol do Marcelinho, rapaziada. Bateu no cantinho com jeitinho ali. Ah, o Gullich ganhou o cartão. Nossa, o Tavernier tá botando o Gullich no bolso, mano. Ó o Marcelo, ó. Quase, mano. Boa bola pro Salah. Ó o Fabinho. Quase. Descantei. Tem o Rafael Leão ali. Não conseguiu pegar força, né. Descantei o espaço, Marcelo. Salah. Rafael Leão ia tentando ali mergulhar, não deu. Que isso, mano. Que pressão do time. Ó o Hazardinho aqui também. Boa, Salah. Passei errado, mano. Boa jogada do Marcelo. Peliga. Ah, mano. Mais um gol perdido. Descantei. O Rafael Leão desviou, mas ninguém lá pra completar. Mais uma vez o Tavernier roubando. Ele quer driblar ali na... Os jogadores que estão pegando do lado do Tavernier. O Tavernier não perde uma. O Tavernier do Ninho também, ó. Ó o Marcelo. Vamos ver. De fora da área, o Marcelo merecia, mano. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Ai, pegou o Neto, mano. O Marcelo é muito rápido, mano. Que jogador fantástico. Tá levando um azarzinho ali na hora do gol. Olha o Hazard. Já deixou o primeiro no chão. Tentou driblar de novo, não deu. Girou. Procurei espaço. Tá bem marcado aqui o meio. Salah balançou. Pênalti. Pênalti. Não tem jeito. Foi pênalti. Mano, não tô conseguindo mudar de cobrador. Não sei porquê. Se liga. Tá bloqueado a opção de mudar de cobrador. Que sacanagem. Ah, mano. O Fabinho perdeu. Que isso, mano. Mas não deu pra mudar de cobrador. Eu fiquei apertando R2 e não dava. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo. Eu botei agora o Messi, mano. A gente amassou ele no primeiro tempo. Só que só terminou 1x0, né. Placar aí. Mentiroso. Aí, Rafael Leão. Boa. Agora. Agora. Nossa, mano. Não é possível, velho. O Neto tá catando tudo e mais um pouco. Olha o Marcelo. Quer dizer. Nem é Marcelo agora, mano. É do Messi. Ó, o Hazard. O quê? Tudo bem que eu tentei dar uma cavadinha no primeiro lance e perdi. Mas eu mandei cabecear no gol. Ele cabeçou pro meio da área. Não é possível que a gente não vai conseguir marcar mais que um gol nessa partida, mano. Aí, ó. O jogadaço do Marcelo. Ah, tem que sair esse gol agora, né. Pelo amor de Deus, mano. Tem que sair. Toma. Vai lá buscar, meu galera. Vai lá pegar essa bola. O Messi 98 botou o cara pra dentro. Ó, Marcelinho. Ó a jogada do Marcelo. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, Marcelo. Agora o Neto faz uma partida da vida dele, né, rapaziada. O que ele tá pegando nesse jogo aqui não tá no papel. Ó o Marcelo. Nossa, ele merece. Ele merece o gol. Não, tem que fazer um gol. Até acabar esse jogo, ele tem que fazer um gol, mano. Tá jogando muito. Ele é muito bom. Que cartinha pelona. Cumpriu a expectativa, na minha opinião, mano. É muita pelona. Boa? Rafael Leão. Agora, agora. Marcelo, vai, Marcelo. Faz, Marcelo. 3x0. Pronto. Merecia demais. Merecia demais. 97 essa cartinha dele, mano. Que cartinha absurda. Marcelo atacantezinho. Imagina ter ela no seu time do Ultimate Team. E aí você joga... Opa. Ó o Marcelo. Ai. Pênalti. Pênalti, pênalti. Mais um. Já perdendo o pênalti nesse jogo, né? Vamos tentar mudar o cobrador agora. Ver se não vai dar bug. Ó, mudar. Agora foi. Agora vamos deixar o Hazard. Vai. Também uma cartinha bem interessante. Ai. Inacreditável. Esse jogo já era pra estar uns 7x0 sem zoeira. Fogou, Marcelo. Escapou bem. Vai, chuta. Pegou de novo. Pegou de novo. Vai, Rafael Leão. Agora mais um. Mais um. Mano, o Rafael Leão e Marcelo ali fizeram a destruição total nesse jogo. Não teve jeito. 4x0 foi um placar pequeno. Perto que a gente criou. Por incrível que pareça, mano. 4x0 foi pouco. Marcelo já recuperou. Mais um do Marcelo, então. Hat-trick dele. 5x0. Pronto. Pensei que a gente ia perder. Boa jogada. Começa. Pênalti. Mano, pênalti. Não tem que ver. Terceira tentativa de pênalti no jogo. Impressionante. Vamos lá. Tinha que ser Marcelo. Tinha que ser Marcelo. E quase que perdemos. 6x0. Mano, olha o gol. Olha o gol. Até gol sem querer. 7x0 foi pouco. 7x0 foi pouco, maluco. O cara desistiu. Não precisava nem desistir. Tava acabando o jogo, mano. Tava acabando o jogo. Tomou de 7. Rapaziada. Nesse vídeo, finalmente conseguimos o Marcelo. E descobrimos que ele é muito bom. Que cartinha fantástica, né? Se você joga o Ultimate Team e tem ele no seu time aí, mano. Deve ser da hora, velho. Que ele jogou demais. Contou o placar inteiro. 7x0, né? Mesmo ele desistindo, não contou. 26 finalizações contra 2. Ele chutou duas vezes no gol, tá? E agora aqui, ó. Desempenho individual. O Marcelo teve 4 gols e 1 assistência. Foi o melhor jogador aqui disparado, tá? Bizarro. Depois veio o Leão, o Messi. E outros jogadores. Mais uma conquista aqui. Marcelo. Conseguimos. Vamos lá. Agora falta o Messi 99 e o Sérgio Ramos aí atacante e também mutante. Vamos ver se a gente consegue. Muito obrigado quem assistiu. Tamo junto. E até o próximo vídeo.